Fala meus queridos, aqui é o Dark. Hoje eu tô trazendo para vocês o tutorial da quest bem costurado parte 2. Essa quest consiste em você entregar dois coletes Gesell para o Hagman. Esse colete Gesell, aquele colete nível 5 azulzinho, eu vou deixar a imagem dele aí para vocês verem. Não precisa ser found em raid, não precisa ser achado em raid. Você pode comprar esse colete entregar, tá? Não tem problema. São dois, um tem que estar abaixo de 50%, o outro tem que estar acima de 50%. Se por acaso você não achar ele abaixo de 50%, geralmente a gente acha no Fremarket, mas se você não achar, o ideal é você entrar numa Factory, limpar os PMCs ou ficar no canto esperando os PMCs para você extrair e tentar procurar uns Kevin, deixar ele te dar um tiro no peito para dar uma miada no colete. Cuidado para não morrer, é bem complicado, mas é o que tem para fazer, não tem jeito. Deixa ele te dar uns tiros e depois você extrai e entrega o colete. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Muito obrigado. Valeu. Falou.